Pois não, Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, deu entrada aqui no Hospital de Trauma por volta de um e meia da madrugada. Um jovem de 24 anos vindo da cidade do Conde, na região de Carapibus. Ele que teria sofrido uma tentativa de homicídio. O homem foi abordado, junto com a sua namorada, na sua residência, por outros homens fortemente armados que já chegaram atirando no local. Um tiro atingiu o braço direito do jovem e o outro na mão direita. Ele veio socorrido por parentes aqui para o Hospital de Trauma em um carro particular. Segundo a unidade, o jovem passou por procedimentos médicos de emergência. Segue em observação, ele fez uma cirurgia no braço, onde teve o disparo efetuado. E o quadro clínico dele é estável, ele permanece aqui internado no Hospital de Trauma. Com você Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Direto aos vídeos das redes sociais, quem mandou pra gente. Vamos acompanhar os vídeos aqui na tela, bora lá Cacá.